Ao fazer de conta que está tudo bem Nem precisa dizer que me ama, é só representar Às vezes é melhor mentir Às vezes é melhor fingir Tentar fazer alguma coisa pra não ver o nosso sonho Sonhado, sofrido e quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises Entra aí, né? Esse é meu pai O pai já... Já...